Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, olá minha querida cidade, olá nossa região metropolitana de Campinas, estamos chegando a partir de agora o Nilson Araújo aqui interagindo com você, viu? Obrigado pelo carinho, vamos lá nesta quarta-feira dia 12 de maio de 2021, a partir de agora você participa aqui junto com o Araújo, vamos lá colocando aqui o WhatsApp na tela, isso tá aí já 997-824426, se você tiver uma reclamação, uma situação aí no seu bairro, na sua rua, entra em contato conosco, tá bom? Entra em contato conosco, vai lá, filma aquele flagrante, filma aí, mande aqui para a nossa reportagem, né? Sempre na horizontal, combinado? E você vai compartilhar aqui o nosso programa de hoje, vai se inscrever no nosso canal, clique no gostei e ative também o sininho, para que nós possamos aí, apareceu, para que nós possamos sempre avisá-los, né? Quando nós entrarmos no ar, tá bom? Hoje tem novidade, tem sobre a vacinação, novos pontos de vacinação, daqui a pouco eu conto para vocês aí. Vamos lá com o fato do desaparecimento, é isso? Uma pessoa desaparecida aqui em Santa Bárbara do Oeste, o Rafael, é isso? Caso Rafael Henrique, atenção, Rafael Henrique, ele está desaparecido, é, desde o mês passado, põe imagens para aí, para nós aí, ó, esse é o Rafael, o Rafael, ele morava no Jardim Europa e ele desapareceu em meados de 8 de abril, tem 38 anos, ele tem, viu? 38 anos. Rafael Henrique Carmelo, está desaparecido e a família busca informações sobre o seu paradeiro. 991-93-95-619-9193-9761. Só entrar em contato com a família através do 181, que é o Disque Denúncia. Esse rapaz, ele, ele trabalhava numa funilaria, trabalha, né? Numa funilaria lá em Americana, na Cidade Jardim. Só que daí, desde então, ele dormia lá nessa funilaria, é isso? Dormia lá na funilaria? Um pouco que diferente, digamos assim, né? E aí ele não voltou mais para casa. Se você tiver pistas, informações sobre o paradeiro do Rafael Henrique Carmelo, de 38 anos, Disque 181. É o Disque Denúncia da Polícia Civil. Familiares buscam informações sobre o paradeiro dele. Olha, lamentável, né? Uma situação dessa, a pessoa desaparece e não se tem notícias e a família fica com aquela esperança e toca o telefone. Pensa-se que tem uma informação verdadeira, mas acaba, infelizmente, desencontrando aí as informações do paradeiro. Porque já teve muitas ligações, inclusive, aí para a dona Lina, né? Isso que é a mãe. Só que nenhuma delas, infelizmente, eram verídicas. Olha, hoje tem mudança aí nos locais de vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. A partir de hoje, esqueçam, não vai estar mais acontecendo a vacinação nas escolas, tá bom? Isso tudo para até evitar aglomerações em virtude aí da nova faixa etária de comorbidades que inicia hoje aqui no município. E também já se preparando para o Volta às Aulas presencial, tá? Então, a Prefeitura anunciou ontem que hoje, quarta-feira, novos locais. Ginásio de Esportes de Janiro Pedroso, ali ao lado do Terminal. Ginásio de Esportes Mirzinho Daniel, na Rua Bororós, no São Francisco. Quem mais? E na Casa de Maria, isso? Na Casa de Maria. Atenção! Lá na Rua Mococa, no Jardim Laranjeiras, na Casa de Maria. Então, são os três novos locais para você ir tomar vacina, né? Não precisa de agendamento. Mas você tem que levar o CPF, RG, comprovante de endereço, seu documento com foto, né? O RG. E também, claro, você atestar, comprovar que você tem algum tipo de comorbidade. Ah, mas eu sofro disso, sofro daquilo. Médico tem que atestar, né? Você tem que comprovar, né? Simplesmente falar, ah, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes e vou lá e não é assim. Você tem que ter a comprovação certinho, né? Dá uma cartinha aí do médico para que você possa ser inserido nesse grupo aí de prioridades da faixa etária. E hoje, quarta-feira também, como eu disse, segue essas pessoas aí agora, as pessoas com comorbidade. E qualquer dúvida, você pode ligar para o telefone 3455-1654. 3455-1654. É vacinação, vamos vacinar o povo, hein? Vamos vacinar o nosso povo, o nosso povo, a nossa gente. É, olha aí, vamos ver, hoje o movimento pode ser que seja um pouquinho mais do que o esperado, né? Mas é o primeiro dia, as pessoas com muitas dúvidas. Mas para qualquer dúvida, você liga nesse telefone que eu acabei de passar para vocês. Evite sair de casa, né? Ah, eu vou lá para pedir informação. Não saia com dúvida. Ligue nesse telefone antes de qualquer coisa, tá bom? Não vá até o local pedir informações, não. Já vai, vá até o local, já certo que você está em dia, tudo ok ali para tomar a dose. Uma gestante de 35 anos morreu na cidade de Campinas. Foi ontem, essa informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do hospital Maternidade Campinas, né? O hospital lamentou aí a morte da moça que tinha 24 semanas de gestação. Ela estava internada na UTI desde o dia 11 de abril e inclusive ontem houve a suspensão da aplicação da vacina AstraZeneca desenvolvida pela Oxford e pela Fiocruz em gestantes com comorbidades e também mulheres que deram à luz há 45 dias atrás. A Anvisa, no entanto, ela não relatou nenhum tipo nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil. É uma preocupação, mas tenho certeza de que está havendo aí, está tendo toda cautela para, em relação às grávidas aqui e a vacinação aqui no município de Santa Bárbara, no Brasil todo, viu gente? Não há de se preocupar não, né? Tem que ser confiante e tenho certeza que o que aconteceu com essa moça, né? Tomara que não aconteça com outras também. É triste porque duas vidas, né? que acabam indo, tanto do filho, né? Do bebê como da mãe. Olha, se você tem informações do caso do Rafael Carmelo, entra em contato com a polícia 181, viu? 181 é o telefone do Disque Denúncia. Rafael Carmelo está desaparecido desde o mês passado. Se você tiver alguma informação, coloca imagem dele para mim aqui, Josué, coloca a imagem do Rafael, vamos ver se a gente consegue divulgar aí o máximo. Olha o rapaz, novo, 38 anos, morador do Jardim Europa. A irmã dele, aliás, a dona Mariana Carmelo, ela disse que ele trabalhava numa funilaria na cidade de Jardim Americana e foi visto pela última vez no dia 8 de abril. Ele dormia no trabalho, dormia, já rodaram americana, tentaram encontrar ele, mas nem com fotos, né? Divulgação, mais nada. Vamos ver se através agora da reportagem, se você viu esse rapaz aí em algum ponto da nossa cidade, da região, entra em contato com a polícia, tá bom? Entra em contato através do 181. Está aí o telefone na tela. 181 é o telefone para você dar informações sobre o paradeiro do Rafael Henrique Carmelo. E tomara que ele apareça bem, que ele apareça que nada tenha ocorrido, mas que não é normal, é. Não é normal. Uma pessoa que trabalhava numa funilaria e, de repente, não volta para casa, desaparece, não se tem mais informações, ninguém sabe o que aconteceu. Muito estranho, né? Quero agradecer aqui o seu carinho, a você que nos acompanha aí pelas redes sociais. Ontem teve aquele acidente lá na SP304, né, Josué? O caminhão, a carreta, que acabou tombando, uma carreta de cereal. O motorista, ele passa bem, apenas um ferimento no braço e, graças a Deus, nada tão grave, né? E aí, depois, por volta das 11 horas, a pista já estava liberada por tráfego ali de veículos, né? Para quem vinha aqui no sentido Piracicaba-Santa Bárbara. Próxima saída, 1-4-0. Acabou o jornal? Tá aí. Obrigado pelo carinho. Quero pedir para que você nos ajude. Isso, isso. Tem aí um vídeo, um acontecimento aí no seu bairro. Entre em contato conosco, 997-8244-26. Pode gravar aí na horizontal. 30 segundos, 1 minuto. Envie aqui para a nossa central de jornalismo. Tá bom? Tá falado? Então tá aí. Uma ótima quarta-feira a todos vocês. E amanhã, Nilson Araújo, tá de volta. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal.